Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal hoje vamos fazer um vídeo aqui na barragem Gargalheiras essa barragem pessoal ela fica situada no município de Iacari na região Seridó o estado do Rio Grande do Norte e eu vou adiantando que na minha opinião essa é a barragem mais bonita do estado principalmente quando ela está com sua capacidade máxima de reserva período da sangria infelizmente não é o caso agora e a região passou por alguns períodos de seca então já faz algum tempo que a barragem não consegue ficar com seu armazenamento total então vamos fazer um sobrevoo aqui estamos indo aqui para a região oposta à parede depois a gente vai sobrevoar a parede da barragem a barragem foi construída como pode se ver no meio das montanhas o que deixam uma paisagem muito mais bonita a pessoa passando na canoa provavelmente o pescador baixo e aí ó no período de de seca então se formam algumas ilhas continuando nosso voo aqui para a parte oposta à parede já mencionado ensino um pouco aqui essa região é um instante pessoal o a imagem vai passar essa imagem da telemetria do dono do drone porque o cartão de memória ficou cheio eu esqueci de tirar os vídeos que eu tenho feito anteriormente então instantes vai mudar aí para a gravação que eu estava fazendo na tela do controle e é uma das funções muito bacanas e importantes do controle e nesse momento aí me permitiu que eu continuasse com a gravação então já se preparando aqui para retornar e sobrevoar lá a parede da barragem e aí já com as imagens da telemetria do controle e a informação do vento forte e também a informação aí que o cartão estava cheio então não tinha como mais fazer gravação e aí a gravação ficou sendo o mesmo da tela aí do controle existe uma diferença pessoal que a gravação da tela do controle é se perde bastante qualidade das imagens mas nada que inviabilize a gravação e aí eu tava tentando me mexer no cartão mas decorrer o risco de deletar alguma imagem alguma filmagem e aí perder tudo então resolvi não mexer e aí seguir o voo dessa forma mesmo gravando a tela do controle eu já tinha ido a mais de um quilômetro e meio de distância e aos poucos eu vou começar a baixar o drone e eu gosto da imagem mais próxima da água e também entre montanhas e eu acho que fica mais legal a o drone mais baixo então aos poucos fui baixando aí eu tentei encontrar qual era o armazenamento o percentual armazenado no momento aí mas não não consegui o total de armazenamento de armazenamento a capacidade máxima é pouco mais de 44 milhões de metros cúbicos mas nesse momento eu não consegui a informação do volume de água atual da barragem esse vídeo foi gravado no final de setembro e só postado agora no início de outubro a gente vê uma predominância aí de muitas rochas rochas graníticas e é bem comum aqui na região essa região do seridó também ela é uma região onde tem várias mineradoras vários tipos de minério são extraídos aqui na região como ouro, xelita, algumas pedras preciosas é uma região bem rica aí se tratando de minérios então pessoal já estamos chegando aí na parede na parte oposta da parede da barragem a gente vê que não tem um volume grande de água mas é uma expectativa para um bom inverno e ela volte a sangrar isso acontecendo eu virei fazer um novo vídeo aqui certeza a vegetação vai estar toda verdinha e é um espetáculo essa barragem sangrando atrai muitos turistas do estado e de outros estados vizinhos aqui e aí já estamos no outro lado da parede da barragem e já vou providenciar o retorno do drone porque eu estava em uma região que já ia ficar por trás da montanha então já iria perder com certeza o sinal do drone então já fui providenciando aí o retorno foi feito uma casinha de pedra logo à frente um pouco acima da parede da barragem então resolvi ir lá para fazer umas imagens fazer umas imagens de perto dessa casinha aí que foi feita toda de pedra do outro lado da parede da barragem eu acredito que não tenha moradores porque não tem as portas nem janelas foi levantada aí as alvenarias eu acredito e posto o telhado então pessoal vou fazer uns cortes aqui porque eu fui mexendo com vimbo ajustando o drone então acho que é melhor fazer um corte ok vamos agora nos afastar da casa vamos subir bastante para ver aqui a barragem de um outro ângulo e aí já conseguimos ver a parede a lamina d'água também parte de água que já sai do outro lado da barragem então pessoal essa é a barragem de acari barragem gargalheiras repito na minha opinião é mais bonito do estado do Rio Grande do Norte então pessoal esse é o nosso vídeo espero que tenham gostado aproveitem para deixar o like e se não for inscrito ainda no canal peço que se inscrevam que isso ajuda bastante muito obrigado e até o próximo vídeo e aí 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 e aí